E agora, eu prometi e vou exibir agora, nesse momento, a matéria da CEP, Sociedade Esportiva de Picos, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time já no ponto, já seguiu hoje cedo, lá para a cidade de Franca, onde enfrenta amanhã, meio-dia e 45, Grêmio de Porto Alegre. Imagens do Samuca. Alô, o Samuca está assistindo o Cidade Verde Esportes através do portal cidadeverde.com, portal de notícias que mais cresce no Brasil. Imagens do Samuca. Vamos conferir. Após classificação inédita na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uma derrota e duas vitórias, a Sociedade Esportiva de Picos ainda comemora o fato de ser a única equipe do interior do Piauí a alcançar esse feito. O técnico da CEP, Felipe Souza, é um dos mais felizes. Fala, Herbert Henrique, meu querido. Aqui é o Felipe Souza, treinador da Sociedade Esportiva de Picos. Falando diretamente aqui de Barretos, São Paulo. A gente está muito feliz com essa conquista. A Cidade de Picos está em festa com essa conquista da molecada. A gente sabia que ia ter muita dificuldade na primeira fase por enfrentar grandes equipes. Tem o São Bento, que é Série A do Campeonato Paulista. Tem o Barretos, que é o time da casa. O Atlético Paranaense, que dispensa comentários. Então, a gente sabia que ia ter muita dificuldade nessa fase, mas eu acreditava muito no trabalho da molecada, no trabalho da comissão técnica, no trabalho de todo mundo que gera o projeto, do Renê, que é o cabeça do projeto. Então, assim, a gente festejou bastante, até ontem, né? E hoje a gente já virou a chave para a próxima fase. Mas, falando dessa emoção, é muito gratificante. A gente fica realmente sem palavras. E principalmente pela questão do carinho que todo mundo está recebendo. Felipe destacou também o adversário de Picos na próxima fase da competição, no chamado mata-mata. Perdeu, está fora. Está de olho no Grêmio, estudando uma das melhores escolas de base do Brasil. Eu andei estudando o Grêmio um pouquinho. Óbvio que esses times, a gente sempre tem mais informações. A gente sabe que é uma grande força no futebol brasileiro, na base principalmente. Eu acompanhei a primeira fase deles. Isso é um time muito forte. Então, a gente sabe que vai enfrentar muita dificuldade, como enfrentamos no jogo contra o Atlético. Mas um pouquinho mais cascudo, né? Porque a gente passou por uma estreia muito difícil. E, assim, a expectativa é de fazer um grande jogo, representar bem nossa cidade, representar bem nosso Piauí. E, com fé em Deus, dar alegria mais uma vez para o nosso povo. O atacante Lenilson, 20 anos de idade, também comemora muito esse feito da CEP. Do interior de altos, ele se destacou na segunda divisão, jogando num comercial de campo maior, onde marcou dois gols. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar vivendo minha vida, classificação histórica aí no time do PIS. Nós que vêm batalhando dentro do começo. Só tenho a agradecer a nossa equipe que veio se dedicando com raça. E agora é só focar na próxima fase que vai sair vitorioso. Também quero agradecer a minha família, que vem sempre me apoiando, meus amigos, namoradas. E isso, até agradecer a eles. E sempre me manter de pé e me deu força para continuar vivendo esses sonhos. Sinto um sonho realizado. Eu, desde menino, sempre sonhei com isso. E hoje estou realizando esses sonhos. A cidade de Franca será uma das sedes da segunda fase da Copa São Paulo. O estádio municipal José Lancha Filho será o palco do confronto entre Grêmio e Picos. Meio dia e 45 de amanhã. O time gremista terminou em primeiro lugar no grupo 8 da Copinha. Picos ficou com a segunda posição do grupo 7. Como teve melhor campanha, o Grêmio segue mandando seus jogos na cidade. Aí são imagens exclusivas do café da manhã dos atletas da SEP. Ainda na cidade de Barretos, no hotel onde estavam alojados. Após o café, a delegação seguiu para a cidade de Franca. Os atletas viajaram duas horas e já estão na cidade. Os atletas viajaram duas horas e já estão na cidade.